E aí, jovens aventureiros, tudo tranquilo? Mais uma aventura, Jássica e Aventuras, Família Sobre Rodas. Se você que for novo aqui no canal, se inscreve aí, deixa seu like. Se não conhece a gente, eu e a patroa, a Maria, a gente gosta muito de viajar de moto, então a gente tem algumas filmagens de moto. E esse final de semana nós estávamos em Manabuiú e resolvemos, vamos no lugar que está tudo bem, vamos ver Pedra Branca, vamos lá. Já tínhamos, fomos numa viagem anteriormente, mas passamos um sufoco muito grande, porque um estouro partindo assim, ficou, fez muito medo a gente. A gente estava numa situação bem complicada, nessa hora o medo era grande, a gente estava assim bem ampliacivo, muito devagar e fomos chegando, fomos chegando, levando devagarinho no corredor, entendeu? E a gente tentando, sem fazer muito barulho, teve uma hora aí, por exemplo, a gente parava, paramos, olhando para o lado e ele olhando para a gente. Esse chifre dele faz muito medo na gente, cara, é um chifre muito grande. E num lugarzinho apertado, então, dá um medo mesmo. E a gente ficou por ali, fomos devagarzinho, isso no vídeo anterior, tá? Um vídeo anterior, quando deu esse espaçozinho, olha a Maria com muito medo atrás aí, isso é um corredor, sabe o corredor como é que é? É um corredor fino e a gente tem que passar aí, passar nesse lugar desse corredor, certo? Então, o que acontece? A gente vai, ele foi, ele derrubou a bobeirinha para o lado, fomos devagarinho e a gente apertou e seguindo viagem. Beleza, então, isso aí foi no vídeo passado, no vídeo passado. E a gente tinha um pouco de receio e agora a gente resolveu de novo, então vamos de novo. Só que agora o boi não estava parado, ele estava do lado, a gente não parou, nós conseguimos andando. Ele correu atrás, meu amigo, aí você fez a situação, o touro correu atrás da gente. Pena que há cinco minutos atrás eu tinha desligado a câmera, então eu não consegui religar de novo, então não tem essas imagens, só temos relatos. Mas assiste aí, curte o vídeo, na frente contando as vacas, tv, me zumbi, vamos contar aí, vai para frente sim. Vai lá, assiste o vídeo aí, deixa o seu like aí, show de bola. Valeu, fui! Fui! Saindo agora, vai no açu de pedras brancas. Nós já estivemos lá, dois meses atrás. Vamos lá agora, só comer um peixinho, ver como é que estão as águas. E vamos que vamos, vamos lá. Aproveite, se inscreve aí no canal, veja aí embaixo, no seu like. Jásquia Aventura, família sobre rodas. Fui, vamos lá! 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 Fui, vamos lá!